YouTube hoje eu fui ver lá quanto o dólar tá o dólar tá 5 e pouco 5 e 36 por isso que se abaixou né o salário da gente aqui para 0.24 né e ainda fez questão de colocar o meu número que é o número do viado no jogo do bicho 24 é YouTube bem que eu imaginei gente bem que eu imaginei quando o dólar tá muito alto assim que é que o YouTube faz ele abaixa o nosso salário a gente já vem a pouco aqui eu suspeitava disso é né YouTube agora peguei vocês no flagra e por falar em YouTube gente vocês acreditam que ele me mandou o YouTube me mandou uma restrição de direitos autorais reivindicando direitos autorais num vídeo da galinha pintadinha que eu coloquei o computador na frente do cachorro e o cachorro para assistir um vídeo da galinha pintadinha gente deu direitos autorais no vídeo gente do céu o cachorro só tava assistindo a galinha pintadinha meu Deus do céu eu estou chó estou chocada e já falou que naquele vídeo eu não vou ganhar nada bom uma que já faz anos eu quase não tenho visualização naquele vídeo mesmo mas que eu fiquei assim gente do céu que que é isso que que é isso YouTube nossa senhora nossa fiquei chocado enfim aí falou que eu não preciso de fazer nada não nem remover o vídeo nem nada não mas enfim né gente o cachorro só tava assistindo a galinha pintadinha pintadinha no computador só não tem nada demais o bozinho que que é isso aí ficou tão nervosa gente aí ficou tão nervosa e sobre o dólar eu já desconfiava desconfiava mesmo que é só o dólar dá uma subidinha assim ó o YouTube abaixa quanto paga para gente aqui por mil a cada mil visualização já imaginava que não fosse isso mesmo aqui então para vocês algumas coisinhas pouquinhas que eu comprei bem rapidinho gente comprei aqui esse milho aqui de pipoca ó que custou 3,99 fazia tempo que eu não comia pipoca não aí eu comprei com minha pipoca num dia gravando um vídeo e daí depois eu fiz mais pipoca para mim e daí pensei ah pipoca é gostoso vou voltar a comprar pipoca daí comprei comprei esta aqui 3,99 ó aí eu estava precisando de desodorante comprei esse herbíssimo aqui que é em creme e esse daqui é ótimo ó ele é for black e white roupas brancas e pretas da Nivea esse daqui é roll-on porque spray eu não posso me dar alergia fui olhar quanto que eu paguei mas eu já nem sei acho que é 8,99 alguma coisa e esse aqui foi 3 e pouco baratinho né disse que eu estava precisando muito e gente isso aqui ó esse olhinho aqui é muito bom eu sempre passo ele no meu portão que é um óleo lubrificante sabe quando eu comprei comprei para eu usar na bicicleta sabe assim na bicicleta na na corrente da bicicleta né aí pensei a isso aqui não serve para quase nada mas o que a gente aqui uma mão na roda esse olhinho aqui ó serve a bicicleta serve para o portão toda vez que o meu portão começa a bater assim muito forte aí é só passar um pouquinho disso aqui ó desse olhinho que lubrificante que daí ele volta o ficar normal e é muito bom esse olhinho aqui gente qualquer coisa assim que precisa de óleo lubrificante eu passo aqui ó que é uma beleza esse olhinho que custou 3 e pouco também ó muito bom recomendo esse olhinho aqui gente para vocês minha camiseta branca de uniforme que eu acabei de ganhar as novas esses dias fui abrir um sachezinho de pimenta e o trem voou em mim vermelho ainda era a pimenta gente manchou minha camiseta aí comprei esse venish aqui ó que vem gente olha eu uso venish há mais de 10 anos quando alguma coisa minha mancha e sai mesmo viu já usei aí no canal mostrando para vocês falando para vocês que o venish tira toda a mancha mesmo e se se der se der eu mostro para vocês eu tirando a mancha da camiseta tá aí eu corri para lavar na hora né para ver nossa fiquei morrendo de medo minha camiseta branca manchou com o trem vermelho gente aí comprei esse venish porque ela não pode ficar manchada porque ela é nova acabei de trocar a camisa de uniforme já manchou pelo amor de deus eu quis me xingar nessa hora quando eu vi que manchou minha camiseta de uniforme novinha nossa senhora aí comprei esse venish aí ó 9,99 custou esse venish aqui gente gostei vou buscar o papelzinho ali para eu ver quando que eu paguei o alvejante mesmo foi 10,99 o óleo foi 5,99 5,49 o óleo e o cinger que vocês viram o milho para pipoca 3,99 o creme herbíssimo 4,59 e o desodorante roon 8,99 como eu falei para vocês ó voltei aqui agora gente para falar uma coisinha para vocês eu nem ia vir aqui hoje não hoje eu não estou um dia bom não estou um dia que eles estão me sentindo para baixo estão me sentindo mal hoje não estou me sentindo bem no entanto também não tô afim hoje a confusão com ninguém não mas eu vi os comentários do meu último vídeo por sinal apaguei vários eu removi vários porque eu não queria saber de polêmica assim como eu não quero saber de polêmica aqui nesse vídeo sobre eu ter dado carne e frango um frango que estava perdendo lá na minha geladeira para o meu cachorro certo primeiramente gente que o frango nem estava tão perdido assim e eu vou agora falar aqui uma coisa para vocês não é enfrentando nenhum de vocês não é pra pra nada só falando gente ó reflitam comigo os cachorros os cachorros que moram na rua os cachorros que ficam na rua eles comem um tanto de coisa estragada carniça etc e tal e os cachorros gente estão tudo tudo bem por aí andando aí pelas ruas ó se eu pegasse o frango o frango que estava na geladeira da minha casa colocasse lá na lixeira os cachorros lá dos meus vizinhos e comer o frango do mesmo jeito então se algum cachorro vai comer o frango melhor que seja o meu não é mesmo e ó eu nem gosto de ficar dando comida para o meu cachorro não porque depois e nem a comida era só frango porque depois ele fica enjoado para ele comer a ração dele sendo que a ração dele já é caro o suficiente certo então eu dei o frango porque eu também não gosto de desperdiçar as coisas certo o frango estava com mau cheiro porque ele estava na geladeira já fazia alguns dias já tá mas é só isso e gente os cachorros da rua tem vida muito pior do que qualquer outro tipo de cachorro os cachorros vão andar de rua a gente come tudo estão vivos entendeu gente então não é um frango que o cachorro vai comer um dia ou outro que vai fazer mal para ele a gente tá falando o josefião falando que a não pode dar osso para cachorro o meu cachorro como eu sabe que ele faz depois ele caga o osso que você vai ver lá na moça dele tá cheio de pelotinha de osso que ele come que ele fica roendo o osso e ele faz isso todo dia e ele está está bem hoje não aconteceu nada com cachorro problema gente é que muitas pessoas querem humanizar os animais e os animais são só animais o intestino organismo dos animais é o organismo dos animais não é organismo de gente entendeu não não pense que cachorro é gente porque não é gente e eu não quero discutir isso aqui com vocês bom próxima vez então não mostrarei mais quando algum frango perder na minha casa ou algum alimento perder que eu vou dar para o cachorro né para não evitar polêmica entendeu gente estão sendo sincero aqui com vocês tá então para que eu fui mostrar né mostrei as pessoas vieram falar se não pode 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 eu posso fazer o que eu quiser gente eu estou na minha casa eu faço o que eu quiser entendeu faço o que eu quiser a vida é minha eu não estou contando vocês estou aqui sendo sincero com vocês se algum alimento perder na minha casa e eu pensar que eu quero dar aquele alimento para o cachorro eu vou chegar o alimento para o cachorro gente e não tem nenhum problema em relação a isso só que daí eu não vou mostrar mais em vídeo para vocês para vocês não ficar vindo aqui encher o meu saco certo então para eu não ter que ficar vindo aqui me explicar novamente eu apenas darei o alimento que eu quiser para o cachorro certo entendeu gente é isso eu poderia muito bem assim ó não ter falado nada para vocês né mas eu quis falar então as pessoas vieram aqui da réplica delas também né e eu estou vindo aqui falar para vocês que o é o seguinte que eu não quero caçar confusão com ninguém os cachorros de rua ter vivem situação muito pior como coisa muito pior e estão vivos entendeu que cachorro é apenas um cachorro animais são apenas animais e quando algum alimento também na geladeira não estiver muito bom para o consumo humano que eu quiser dar para o meu cachorro eu vou dar para o meu cachorro e pronto acabou final entendeu gente é isso só não vou mostrar mais mas vou dar para o cachorro entendeu e eu não tô enfrentando vocês não tô falando que eu vou fazer isso do mesmo jeito igual eu fiz